Pode encher na tela pra mim imagens do circuito de monitoramento registraram o momento em que um ladrão, olha só o que ele vai fazer ele entra dentro de um estabelecimento comercial lá na cidade de Moaná os detalhes você vai conferir agora na tela do balanço O homem não teve a identidade revelada, mas agiu durante a madrugada câmeras de segurança mostraram o exato momento em que ele invadiu um estabelecimento comercial que fica na Vila Luso Brasileiro, zona rural do município de Moaná arquipélago do Marajó, veja só como ele vai vasculhando tudo o que pode simplesmente na maior cara de pau As câmeras mostram o agir deste homem, só que ele está com a cabeça, com o rosto coberto por uma camisa pra justamente dificultar na investigação e identificação dele Segundo testemunhas, ele permaneceu no local por aproximadamente 10 minutos o proprietário informou que já suspeitava que fosse o mesmo homem que invadiu outras duas vezes o mesmo estabelecimento Exatamente, ele está acostumado a invadir o mesmo local e levar o que pode O que ele conseguiu furtar dessa vez não foi divulgado pelo proprietário Assim que amanheceu, as vítimas registraram um boletim de ocorrência Tudo aquilo que foi furtado foi descrito no BO, que é esse documento de suma importância que ajuda muito no trabalho da polícia E felizmente este homem já foi identificado, localizado e preso Agora ele está atrás das grades, certamente deve ficar por algum tempo Um alívio aí pro proprietário, né? Afinal de contas, três vezes o local invadido pelo mesmo homem Esse proprietário não aguentava mais tantas perdas e um prejuízo financeiro que pesava e pesa ainda no orçamento Afinal de contas, ele vai ter que correr atrás desse prejuízo Mas o homem já está preso atrás das grades E a gente aguarda agora um posicionamento das autoridades a partir da prisão desse suspeito As imagens estão aí, você confere aqui na tela do balanço E é claro, a partir de agora as autoridades já estão no encalço dele E a expectativa é que a qualquer momento ele seja preso E a gente vai trazer os detalhes aqui na tela do balanço pra você que acompanha a nossa programação